Sinceramente eu cansei Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe a minha amor Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade É um abenzinho Falando de amor Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe a minha amor Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Vem cá me abraça, me beija, me ama Me joga na tua cama, deixa a vaidade Diz que tá com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Sucesso nosso Eu não perdi Com saudade Para que terminou se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Caiu no piseiro Me largou na quarta Foi só o stories Foi só o stories, o stories Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só o stories, o stories Quando tu viu a sua via Vem ligar pro netazim Olha pra que terminou se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Eu comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Eu chamei lá com os amigos Que chamam as amigas Bastou um videozinho pra vocês agapem Aí foi só o stories, o stories Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só o stories, o stories Quando tu viu a navia Bateu saudade em mim Aí foi só o stories, o stories Com o paredão ligado e as garrafas de gin Foi só o stories, o stories Quando tu viu a navia Vem ligar pro netazim O netazim estou Seu navazinho falando de amor Oh, CleveJô Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou, como eu te amei Esquece por favor Ou não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Por me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o Natanzinho falando de amor Zé Vaqueiro, o original Chama Zé Vaqueiro Você me pediu pra te esquecer Mas só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Foi que você só me usou E me enganou demais Não me amou, como eu te amei Esquece por favor Não me amou, como eu te amei E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Não me amou, como eu te amei Não me amou, como eu te amei Não me amou, como eu te amei Oh, 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 oh Eita, bando de curioso quer dar conta da minha vida Ou quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Ou não é curso online, mas vou te mostrar meu dia a dia Porque eu sou rote da putaria, quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Vou na fazenda, mar ou vinho, carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Ou quer saber como é que eu faço as minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta pra cima Vou na fazenda, mar ou vinho, carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima E bebê Alô, Breno, Jovino, orgulho aos pernos Eita, bandudo e curioso, quer dar conta da minha vida Pararadá, ou quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Pararadá, eita, bandudo e curioso, quer dar conta da minha vida Pararadá, ou quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Pararadá, ou não é curso online Mas vou te mostrar meu dia a dia O que eu sou, contida, putaria Quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Vou na fazenda, maro, vindo carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta Ou quer saber como é que eu faço As minhas farras todo dia Arrasta pra cima, arrasta Vou na fazenda, maro, vindo carro cheio de novinha Arrasta pra cima, arrasta pra cima e dever Só o Natanzinho É o Natanzinho Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais que amor de fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez E fazer bem melhor do que teve esse dia que fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que teve esse dia que fez Nossos copos sempre na conexão Nossos copos sabem da nossa intenção Você chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece num jeito de agir E seu sorriso o time não me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando E quando a gente vai se ver de novo Eu quero te ter de volta na minha cama de calcinha Com minha blusa, nossa chama não se apaga Nem com dia só de chuva Bebe o risco, fuma o copo É bolando na piscina Nossa onda não acaba Porque ela é infinita De quem não entendeu como você consegue ser assim Então me dá Eu não aguento mais viver pensando em você Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais amor e fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que teve esse dia que fez Basta você dormir comigo hoje Me dá sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que teu ex o dia que fez Oh, 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 oh Isso é Natanzinho Oh, 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 oh Falando de amor Oh, meu amigo doutor Vem pra lá Vem com a naiva Nossos corpos sempre na conexão Nossos corpos sabem da nossa intenção Você chegou bagunçando a mente toda Eu não consigo mais pensar em outra A gente se parece no jeito de agir E teu sorriso e timido me faz sorrir Eu não aguento mais viver pensando em quando a gente vai se ver de novo Deixa eu mudar a nossa história hoje Vamos ser mais amor e fim de noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que teve esse dia que fez Basta você dormir comigo hoje Vou me dar sua mão e me beija essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que da última vez Fazer bem melhor do que teve esse dia que fez Oh, 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 oh Isso é Natanzinho Oh, 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 oh Falando de amor Oh, 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 oh Vai, Gal Bichu Oh, meu amigo Jú de Guerra Vai, Bruno Sombra E chega ele, o Igor Ponte Eu cheguei embriagado Com batom na camisa Todo desconfiado Com cheiro de rapariga Aí a mulher acordou Olha que pau quebrou Mas não tem jeito, mas não tem jeito não Sucesso do chão de avião Vai! Desculpa, meu amor Uma briguinha não faz mal a ninguém Desculpa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém Perdoa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém Desculpa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém Eu amo você, mas a mafra também É o Natanzinho, e o Natanzinho tá com a glamour Cheguei embriagado, com batom na camisa Eu todo desconfiado, com cheiro de rapariga Aí a mulher acordou, olha que o pau quebrou Não tem jeito não, nasci pra ser brutal Me desculpa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém Perdoa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém Foi mal Julinho do Bosco, uma briguinha não faz mal a ninguém Perdoa meu amor, uma briguinha não faz mal a ninguém Eu amo você, mas eu amo a outra também Olha o que dança em Magalhães Visa que estourou Vai aí, vai aí, Cléber Show E o D-Day, Paul Lima, cadê tu meu filho? A vida dá um troco, pra quem recebe não dá amor Ou não espere ouvir de mim, aquilo que você não me falou Tá me confundindo com a lanterna, vou só me procurar de madrugada Quando a luz apaga o amor presta, mas eu sirvo pra dar de mãos dadas Me cansei, onde é que eu tava com a cabeça, quando eu me entreguei? Me cansei, nem começou e eu já terminei Me cansei, me cansei, onde é que eu tava com a cabeça, quando eu me entreguei? Me cansei, nem começou e eu já terminei Me cansei, nem sei se eu posso e se amarei O meu amigo Leandro, da Beatriz, deixou Tá junto da transita, bom Presença da mídia Ou tá me confundindo com a lanterna Ou só me procurar de madrugada Quando a luz apaga o amor presta Mas eu sirvo pra dar de mãos dadas Me cansei, onde é que eu tava com a cabeça, quando eu me entreguei? Me cansei, nem começou e eu já terminei Me cansei, me cansei Quando é que eu tava com a cabeça, quando eu me entreguei? Eu não me cansei, nem começou e eu já terminei Me cansei, nem sei se eu posso e se amarei Nem sei se eu posso e se amarei Eu ando com o mau pressentimento Eu não me ensinar O amor quebrado ninguém pode colar Não sabe o que é amor Não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido, te amar foi em vão Ou não sabe o que é amor Ou não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido, te amar foi em vão Paz- juvenile Isso é um nadanzinho Faz dias que você tá tão fria Nem se quer me olhar Eu ando com uma pressa em mim e cê vai me deixar Cê chega em casa, não fala comigo, vai direto pra cama Você não me engana, ou tá errado a gente continuar Pra que ficar aprendendo se chegou ao fim Termina, não precisa ter pena de mim O tempo vai passar, a dor vai te ensinar Com amor quebrado ninguém pode colar Não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido, te amar foi em vão Você não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor Tempo perdido, te amar foi em vão Faz dias que você tá tão fria, nem sequer me olha É o Natanzinho Você me xingue e diz que vai sumir na hora da raiva Eu digo pode ir, arruma a mala Quando chegar na porta eu te seguro O amor não vai embora Me roubo um beijo e a gente termina fazendo amor gostoso Cheguei a conclusão Que a briga é só baísca Pro quarto pega fogo Você puxa o meu cabelo Mande meu pescoço Dá tapa na minha cara Aí eu fico louco E a gente se ama, se ama de novo E a gente se ama, se ama de novo Você puxa o meu cabelo Mande meu pescoço Dá tapa na minha cara E o Natanzinho fica louco E a gente se ama, se ama de novo E a gente se ama, se ama de novo E toda briga rola uma surra Surra de amor gostoso É o Natanzinho E o ponto da briga É que a gente volta só pra ter uma surra de cama Você me xinga e diz que vai Na hora da raiva Eu digo pode ir Arruma a mala Quando chegar na porta eu te seguro O amor não vai embora Me roubo um beijo e a gente termina fazendo amor gostoso Cheguei a conclusão Que a briga é só baísca Pro quarto pega fogo Você puxa o meu cabelo Mande meu pescoço Dá tapa na minha cara Aí eu fico louco E a gente se ama, se ama de novo E a gente se ama, se ama de novo Aí você puxa o meu cabelo Se mande meu pescoço Dá tapa na minha cara Aí eu fico louco A gente se ama, se ama de novo A gente se ama, se ama de novo E toda briga rola uma surra Surra de amor gostoso É o Natanzinho Falando de amor Alô Me atende aí, meu ex-amor É o Natanzinho É o Natanzinho E a gente já não tá mais juntos Acabou, acabadinho de tudo Mas não é Mas não é Porque eu já te esqueci Que eu não sinto saudade da sua cama Quando eu bebo da vontade Alô Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Oh, dá aquela desse dia, por favor Dá aquela desse dia, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia Dá aquela sub-dia, por favor Dá aquela sub-dia, por favor Do jeito que a gente fazia Até amanhecer o dia É o Natanzinho É o Natanzinho E quando eu quero fazer amor Eu vou pro motel Passinhos Alô Sozinha E a gente Hoje já não tá mais juntos Acabou Acabar de tudo Mas não é Porque eu já te esqueci Que não sinto saudade da sua cama E quando eu vivo Vou dar vontade Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Meu ex-amor Já te superei Mas quero fazer amor Alô Alô Doutor Verde Yolanda Ei O Natanzinho Chegou E dessa vez Não é falando de amor Alô Amandinha Instabídeos Hoje é dia de resenha Chamei a galera Abasteci a geladeira Lotada de gela Churrasqueira Tá no ponto Já joguei o carvão Liga o paredão Vai Chama na pressão Hoje é dia de resenha Chamei a galera Abasteci a geladeira Lotada de gela Churrasqueira Tá no ponto Já joguei o carvão Liga o paredão Vai Chama na pressão Vamos da Play, bebe e desce Esquece, hoje a novinha bebe e desce Esquece, hoje a novinha bebe Vamos da Play, bebe e desce Vamos da Play, bebe e desce Esquece, hoje a novinha bebe e desce Esquece, hoje a novinha bebe e desce Hoje é dia de resenha, já chamei a galera Abasteci a geladeira, a lota da digela Churrasqueira tá no ponto, já joguei o carvão Liga o paredão, vai chamando a pressão Vamos dar play no FDS, vamos dar play no FDS Esquece, hoje a salvinha bebe e desce Esquece, hoje a salvinha bebe Vamos dar play no FDS, vamos dar play no FDS Esquece, hoje a salvinha bebe e desce Esquece, hoje a salvinha bebe e desce É o Natasinho Vai, vai, taca a cara na cachaça É o Natasinho Cheguei meu verão, vai O fim de semana acabou e eu morrendo de raça Acabou, dá pleito na putaria, segunda-feira me aguarda Dia de sair com três, dá pedido na amante Raza nota de duzentos que não poste de monte O fim de semana acabou e eu morrendo de raça Dá pleito na putaria, segunda-feira me aguarda Dia de sair com três, dá pedido na amante Raza nota de duzentos que não poste de monte Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu vou ficar doidão até dizer que ama ex Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu tô na contramão bebendo até falar inglês Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu vou ficar doidão até dizer que ama ex Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu tô na contramão bebendo até falar inglês Oi princesa, watch your name, my name is É o Natazinho, é o Natazinho Fim de semana acabou e eu morrendo de ressaca Vou dar play na putaria, vai É dia de sair com três, tá pedido na amante Raza a nota de duzentos que no bolso dele montou Fim de semana acabou e eu morrendo de ressaca Dá play na putaria, segunda-feira me aguarda É dia de sair com três, tá pedido na amante Raza a nota de duzentos que no bolso tem de monte Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu vou ficar doidão até dizer que ama ex Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu tô na contramão bebendo até falar inglês Segunda sem lei, segunda sem lei Hoje eu vou ficar doidão até dizer que ama ex Segunda sem lei, segunda sem lei Eu tô igual o Pedrinho bebendo até falar inglês, tá bom? Alô meu amigo, que o dele guerreiro é o Júnior de Más Vale o sucesso, é um nadazinho Eita que aqui cê só me bebe ao meu céu Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que é espinho antes era flor No meu pensamento só você Meu amor, meu amor, vem querer, vem querer Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais enganar Me dá uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Eu quero o meu corpo colado no seu O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro Eu quero o meu corpo colado no seu Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que é espinho antes era flor E no meu pensamento só você Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que é espinho antes era flor E no meu pensamento só você É o Natanzinho Essa é pra beber, curtir e amar Essa aqui cê sofre, tá bom? Vem com o Natanzinho Eu vou me dar um tempo Pra ajeitar as minhas confusões Vou rejeitar as suas ligações Eu tô perdendo tempo, tempo, tempo De esperar aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esria, o cigarro apaga O sentimento nasce, cresce e acaba O tempo vai passando E o vento leva tudo E não duvide nunca que eu amo você Mas só de amor ninguém consegue sobreviver E eu, e aí? Já disse que eu tinha prazer Já tô indo embora Não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta Que fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer E aí? Eu já disse que eu tinha prazer Já tô indo embora Eu não precisa me acompanhar Já sei o caminho da porta E fique claro pra você Que agora vai ser pra valer Agora vai ser pra valer Agora eu vou fazer o que que eu faço Você já deve ter na mente outra pessoa Enquanto eu não posso nem procurar E quando eu não posso nem procurar Eu só sei te amar Não é paixão assim à toa Por que me trata assim? Tão diferente Estou sentindo falta de você Mudou comigo assim Não é paixão assim? Você me pegou de surpresa Não sei o que fazer Sou simplesmente alguém apaixonado Que um dia acreditando Que um dia acreditando se entregou Pensando que podia ser amado Se tudo deu em nada Se tudo deu em nada Nem tudo tem valor Cadê aquele amor O que era só meu Somente meu Que você tanto prometeu E agora o que é que eu faço? Você já deve ter na mente outra pessoa Enquanto eu não posso nem procurar Eu só sei te amar Não é paixão assim à toa Agora o que é que eu faço? Você já deve ter na mente outra pessoa Enquanto eu não posso nem procurar Eu só sei te amar Não é paixão assim à toa Encosta nele, dá o cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doido eu Encosta nele, dá o cheiro meu Como é bom te ver Oh menina dona do meu coração Como é bom sonhar Por pegar em minha mão Me levar pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Oh quanto tempo sem te ver Faz doer As canções que eu te fiz Uma frase que dizer assim Encosta nele, dá o cheiro meu Olha o seu corpo no meu corpo Deixa doido eu Encosta nele, dá o cheiro meu Vai Encosta nele, dá o cheiro meu Tem corpo no meu corpo deixa doido eu Quem gosta nele, dá o cheiro meu É o nadazinho É o nadazinho Oh 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 Obrigado.